Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e sejam bem-vindos do Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Como muita gente me pediu para trazer o teste de câmeras do UMIDIGI Z2 Pro, o celular que eu estou segurando agora, e é para onde vocês me veem e escutam minha voz, eu não estou usando lapela, é o microfone do celular. Bem, vou trazer um teste simples, algumas fotos, algumas gravações, o celular está na posição em pé agora, agora eu vou botar aí deitado, para melhorar um pouco o aspecto ratio do vídeo, essas coisas de edição. Mas bem, essa imagem da câmera frontal, sem tratamento nenhum, eu não faço tratamento nas imagens de celulares que eu coloco aqui, vai do jeito que está na câmera, a única coisa que muda é o formato, porque eu mudo o formato na hora de fazer o upload do vídeo. Como de costume, eu tento testar sempre as câmeras no ambiente externo, porque querendo ou não, é onde você vai tirar o máximo de proveito da sua câmera, claro, em condições amigáveis, como hoje, hoje está nublado, iluminação está legal, não está aquele sol de rachar, nem está muito escuro, então é um ótimo ambiente para você testar a câmera de um celular. Bem, aí no caso vocês estão vendo a imagem da câmera traseira, não tem muito segredo, vocês podem ver que ela se adapta até aqui rápido, com a mudança de luz, se bem que não tem muita mudança aqui. Então vamos começar a fazer o desafio, que, se eu não me engano, eu já gravei cenas neste lugar, tem uma parte ali que fica mais escura, e se o chip de imagem não for tão bom, vocês vão ver o que acontece, se for bom, vocês não vão nem perceber, mas em alguns celulares que tem um chip meio custo-benefício, coloquemos assim, quando você passa em lugares com pouca claridade, ele dá uma travada na hora de renderizar a imagem. Como vocês podem ver, a imagem está bem estável, tudo bem que eu estou tentando andar devagar, não estou... e também é um terreno bem plano, mas vocês podem ver que o celular ele grava sem dificuldade alguma, sem demora em se adaptar com as cores, vocês podem ver que é bem rápido, né? Não dá para falar que é um celular que grava devagar. Para quem é de São Paulo, aqui está a beira da Marginal Pinheiros, vocês podem escutar um pouco de ruído de veículos no fundo, é porque a gente está bem perto da Marginal, muito mesmo. Bem, aqui vamos ver como é que ela capta detalhes, e quanto tempo ela demora para focar. Eu não apertei na tela ainda, vou apertar agora. Ela tem um foco bom, é uma coisa que eu venho percebendo no celular, principalmente quando ela está gravando. Enquanto ela não começa a gravar, me parece que o foco não é tão bom quanto vocês estão vendo agora. Parece que ele não pega direito, sabe? Olha, quando você está gravando em foco em alguma coisa, é como se ele desenhasse essa coisa e não soltasse dela mais. É muito bacana isso. Vocês podem ver que ele continua sendo o eixo da imagem, mesmo modificando a posição do celular. E voltamos aqui, vamos ver se vai pegar o foco. Vocês podem ver que demora um pouco, né? Olha, está na minha mão que está perto, mas se eu clicar lá no fundo, o foco volta para o ambiente, né? Não volta para uma coisa específica. Mas, se você soubesse o freuzinho que está fazendo aqui, você já dava um like aqui embaixo, viu? Porque o dia é gelado em São Paulo, nem parece que a gente está na primavera, parece que a gente está no inverno. Eu estou aqui, tudo bem que eu estou com uma jaqueta que não esquenta muito, mas... meu amigo, o bagulho aqui está foda. Bem, eu vou fazer sim testes em jogos, como eu fiz com o Verimix 2 e o Nubia M2, para vocês poderem ver como ele se comporta, né? O Helio P60, até mesmo porque é um processador novo. E a gente pode ver muitos outros celulares usando ele daqui para frente e logo depois do Helio P70. E hoje está até bom para testar o microfone também do celular, porque está ventando muito, então eu não sei se está saindo na gravação. Se estiver saindo... Bem, se não estiver saindo, nós já sabemos que ele tem um ótimo isolamento para não sair vento, nem muitos ruídos durante ligações ou gravações, como é o caso agora. Quero ver se vai focar nessa placa. E eu não conheço esse cara, tá? Eu só foquei aqui porque é um bom teste. É esse cara aqui. O vento está comendo de solto. Passarinho também. Bem, vamos tentar focar na estátua? Acho que não vai. É, não desfocou tanto o fundo se você parar para reparar. Essa foto se virasse para mim, né? Bem. Parte de gravação. Agora só falta mostrar um pouco mais à noite, né? Então, essa parte que eu falo, eu vou terminar por aqui. Vocês vão ficar agora com um pouco de fotos. Opa, já escureceu. Vocês viram, né? Estou debaixo da árvore. Mas, enfim. Eu vou gravar um pouco mais à noite, só que eu não vou falar. Vai ser só a gravação mesmo. E vou colocar algumas imagens ao longo do dia que eu fui tirando para vocês poderem ver a câmera em diferentes momentos. Mas, antes de tudo, eu quero fazer só um último teste que vai parecer ridículo e eu vou parecer um idiota se alguém estiver vendo. Mas, espera aí. Esse aqui é o celular em movimento gravando. Eu não estou conseguindo ver direito como é que está a imagem porque correr e tentar não derrubar ou cair é difícil. Mas, pelo jeito, a estabilização é boa também. Vamos fazer uma corridinha até na frente. E fiquem aí com as fotos e os vídeos do UMIDG Z2 Pro. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Bem, aqui estamos com o teste noturno. São umas 4 horas, 5 horas da madrugada, mais ou menos. Para quem não sabe, é um dos horários mais escuros da noite. É um pouco antes do amanhecer. Como vocês podem ver, tem um pouco de delay, sim. E isso aqui é um máximo de delay que vocês vão ver nesse celular gravando à noite. Porque esse horário é um dos mais escuros. Talvez com o flash ele fique um pouco melhor. Vou fazer o teste agora para vocês verem. Mas fazem lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo. Eu vou fazer o teste dele rodando os jogos também. Para a gente ver como ele se comporta. Mas se você ver, ele consegue manter uma certa qualidade na gravação. Tudo bem que ele perde muito para clarear. Mas não fica tão ruim quanto eu esperava. Isso aqui é com o flash. E como eu disse, esse horário realmente é terrível para qualquer celular. Porque é o horário mais escuro que tem. Você não vai encontrar no período da noite um horário mais escuro que esse. Por isso que eu queria testar agora. Isso é o máximo, basicamente. Mas aqui com o flash não muda muita coisa. Acho que é só se chegar bem perto. É, aí ó. Bem perto ele já perde muito. Vamos ver o foco. É, bem perto ele já perde muito o problema de lentidão de gravação. Mas se você afastar, tá vendo? Aí a gente já tem o retorno do problema. Tchau. 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 Tchau.